Bom dia pessoal tudo bom com vocês? Estou aqui na Colômbia, vou falar para vocês hoje como é que eu faço para poder viajar com pouco dinheiro, sem gastar muito. Mas antes eu vou mostrar aqui a casa que eu estou hospedado em Bogotá na Colômbia. Então pessoal, vou começar aqui mostrando a casa que é a entrada. Eu não vou mostrar os quartos porque o quarto é do meu colega, não vou entrar na privacidade dele, mas aqui é a porta de entrada bem chique. E a casa dele é bem legal, bem legal. Vou começar aqui mostrando a cozinha. Eu estou aqui pelo Couchsurfing, então não estou pagando nada. Então no dia de hoje eu estou gastando 0 reais para poder ficar aqui. E aí é outro vídeo, outro momento eu explico como é que funciona o Couchsurfing e tal. Mas cara, sensacional, muito lindo aqui. Vou mostrar o meu quarto. Aqui é o banheiro, nada de mais. Banheiro normal. E aqui estamos no quarto. Resumidamente o Couchsurfing é uma plataforma rede social que você recebe gente do mundo todo e você também viaja, fica na casa das pessoas. Eu recebo gente lá no Brasil na minha casa e aí quando eu viajo também eu posso receber gente. Estou na vista aqui de Bogotá, muito legal. O dia de hoje não está tão bonito, mas a cidade é bem bacana. Meu país número 26 e vamos lá. Sei que soa um pouco hipocrisia falar isso gravando de um iPhone, mas eu acabei de comprar ele por um motivo de eu precisava de uma câmera mais potente. Então eu investi nesse celular ao invés de comprar uma câmera mais cara. Mas resumidamente, eu já fiz muita viagem que assim eu gastava muito pouco. Já fiz viagem que eu estava num gasto assim médio e já fiz viagem que eu gastei um pouco acima da média, mas enfim. Essas viagens eu não fiz muitas vezes na vida. De forma resumida, é claro que você precisa de dia para viajar, de uma forma ou de outra. Porque cada dia você vai ter os gastos com comida, com transporte, com às vezes passagem aérea, ou transporte terrestre. E o que eu vou explicar hoje é o que eu faço para poder ter um número maior de dinheiro, né? E como eu faço para gastar pouco. Então vamos lá. Para exemplificar, eu já viajei 40 dias na América do Sul, mochilão, e eu gastei 4 mil reais com tudo. Então a média foi 100 reais por dia, e isso foi em 2018. Os tempos mudaram um pouco, economia, crise econômica, eu sei. Mas é só para exemplificar, isso contando passagem aérea, que a passagem aérea foi mais ou menos transporte, uns 1.500 reais, certo? Então, tirando isso, o resto tudo foi com o que eu gastei. Comida, transporte, enfim. É óbvio, óbvio, óbvio que com esse dinheiro você não vai ficar nos melhores hotéis, você não vai comer as melhores comidas, mas é o preço que se paga. A contrapartida é que você vai conseguir, cara, visitar muitos lugares, conhecer muitas pessoas, de vez em quando te dá um pouco de luxo, sei lá, uma cerveja, o que for um sorvete, ou o que for luxo para você. Mas claro que a chance de ter perrengue é muito grande, né? E começando com uma das coisas mais caras da viagem, que é o transporte. Então, você pode pegar Blablacá, que é uma plataforma de carona compartilhada. Então, a pessoa vai de carro para algum lugar, você ajuda ela no combustível e você vai no carro com ela. É claro que tem a questão de poder ser perigoso, pode ser, mas, enfim, é um ônus desse ponto, né? Mas você pode ir de ônibus também. E sobre passagem aérea, cara, tem um milhão de sites que explicam que mostram promoção, tem passagens imperdíveis, tem a Hub, tem... Cara, se você colocar no Google, aparece. E assim, eu sempre viajo para onde a passagem está barata, essa é a verdade. Eu nunca escolho um roteiro no convencional porque eu fico refém de pagar o preço. Então, eu sou muito flexível, eu já paguei passagem de mil reais do Brasil para o México e de volta. Então, foi muito bom. Agora, eu paguei... Eu paguei um pouco abaixo da média, mas não foi algo exorbitante, não. Mas foi barato para a Colômbia, para a Europa e para a Tailândia também. E, resumidamente, é isso. E o segundo ponto são a sua hospedagem. E aí é o ponto principal, porque se você ficar em um hotel é muito caro, eu sei disso. As opções são hostels, que é um hotel mais barato, que você compartilhe o quarto com outras pessoas. Tem a questão também de segurança, eu entendo bastante disso, mas se você colocar um cadeado, ninguém vai te roubar e é uma oportunidade para você conhecer gente do mundo todo. Recomendo bastante. A outra alternativa que eu estou usando agora, inclusive, é a Couchsurfing, que, como eu já falei, é uma rede social de viajante. Então, é... Claro que tem a segurança também, mas, gente, tudo... Cara, hoje tudo, Instagram, Facebook, Twitter, tudo, você consegue reconhecer a segurança que você está ali lidando. Então, é só você ser esperto para poder saber se relacionar com pessoas que parecem ser seguros para você. Nunca ficar na casa de quem te parece ser não confiável. E o terceiro ponto mais importante são os detalhes agora sobre os gastos que, de vez em quando, são muito caros. Por exemplo, se você vai para um país e você quer comprar um chip, no Brasil, o pessoal te cobra 100 euros, 100 dólares. Isso é muito absurdo. É muito importante ter um chip. O que você pode fazer é, quando você chegar no país, você vai ter algum dinheiro com você, você pega um ônibus, cara, vai para o centro da cidade, compra um chip local. Por exemplo, aqui na Colômbia, eu paguei nesse aqui R$25, para 20 dias de WhatsApp limitado. Cara, é tudo o que eu preciso. E no aeroporto, queriam me cobrar 30 dólares aqui. E em Brasília, se eu fosse comprar em Brasília, era 100 dólares. Então, outra questão. Em relação à comida, cara, não é porque você está viajando que você tem que ficar comendo em restaurante. Você pode cozinhar. Hoje mesmo, a gente cozinhou aqui jantão, tem café da manhã, porque isso reduz demais os custos. Então, se você colocar no final do mês, 30 dias, você vai ver que você economiza bastante, pegando transporte público, comendo cozinhando em casa, você não precisa fazer coisas que você não faz no seu dia a dia, na sua casa, só porque você está viajando. Então, se você manter o seu padrão, você vai conseguir economizar bastante, certo? E, de novo, eu entendo, gente, que o Brasil é um país de muito complexo econômico, tem muita gente que recebe um salário mínimo, mais de 60% da população. Então, eu entendo bastante, mas essas dicas se aplicam para todos os gostos e classes, porque, às vezes, você recebeu um salário mínimo, você pode fazer algo extra para ter uma renda e, no final de um ano, você fazer uma viagem pequena para algum lugar perto da sua casa, porque eu já fiz bastante isso.